E aí bro, estão aqui e a gente tá no bar Bro, a gente tá no bar e o cara tá aqui Se ele me ajude Homem, o que você tá fazendo com a minha cadeira? O que? É, você mesma é o otário O que você tá fazendo aí? Eu não tô fazendo nada Eu quero o que você quer, mano Quero conversar com vocês aí O que você tá fazendo aí? Agora Você tá bíblia Então, por favor, não fique assim Hã? Hã? Sei Eu vou ficar assim, o outro é o quê? O que você quer, cara? O que você quer, cara? O que você quer, cara? Me dê moedas Me dê moedas Aí, cara, é melhor você parar, hein O que foi, ô? Jogador de Free Fire Hã? O quê? Jogador de Free Fire Não viu seu chufinho, não? Ó, mano Que chamou de jogador de Free Fire Pra pregos E aí, vai fazer o quê? Me bater? Pode saber que não vai adiantar O que é que pode ser O que é que vai adiantar? O que é que vai adiantar? O que é que vai adiantar? eu fui o único que não bebi aqui, é levanta, bro ai, cara eu não me tomo mais dessa vida, não tá com defesão? eu não sei curar, não, hein eu, eu quero sair daqui, cara que lugar feio é um bar, é um bar é claro que você não viu quando eu te trouxe aqui ah para beber pode se agitar tomei 100 litros e pode se agitar não vai, você não fez isso igual eu vou todo do lado agora com o cartão cheque, cheque, cheque e ai meu irmão como vai? quanto tempo? acho que você viu mas não me deu boneco ainda cara sai e agora você não me deu boneco ainda e calma aí meio levanta aí eu não preciso de ajuda você não me deu o boneco ainda e agora a culpa é minha né safado a culpa não é minha a culpa é sua de nome da mulher o homem você vai cair vou cair agora você tá pegando cultura só que você o que você você não pode tirar isso de mim cara você nem deu uma namorada ou você ai bem bem claro preciso da sua ajuda eu quebrei a coluna mas tudo bem alguém tem um telefone e aí e já vi que ninguém tem aqui ó quero sair fora sim... então toma cara tá com sua querer briga é sim eu vou querer briga Ah não, ai, caramba, meu, matou seu amigo, ai, eu também, eu tô com a minha coluna também. Meu Deus do céu, bem. É, eu voltei. Seu cor não me deixou morrer, ô fila mãe, você derrubou ele pra mim, você me deu nitrão, eu quero nitro de todinho. Não, eu nunca vou te dar, todo todinho é meu. Todinho já está, eu tô muito forte. Ah, eu sou super saiyadinho, todinho. Não, não vou precisar de ir, porque eu vou tomar mais todinho. 100 mil litros de todinho. Tudo isso? 3 mil litros de todinho. 10 mil litros de todinho. Só isso? 40 mil litros de todinho. Ha, coitado de você. Tá ok. 64 mil litros de todinho. Eu tô com todinho, eu não consigo. Eu tô com todinho, cara. Eu também posso. Se eu for sair de sábado fora. Eu quero que eu sou mêbado. 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 Eu vou embora pra casa, tá ligado? Obrigado.